Música E aí galerinha aqui quem fala é o Manu Kauê E minha família hoje estamos aqui para mais um Esconde Esconde com Móveis Bom, vocês estão vendo que eu não estou sozinho, eu estou sempre com meus melhores amigos aqui Spock Eu Jazz Grouch Eu mesmo E o Baixa Memória Sou eu 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 também Eu também Não pessoal, a gente está aqui, ô Jazz, eu tenho que falar uma coisa, antes de começar esse vídeo eu tenho que pedir desculpas para o Jazz Jazz, desculpas Vou falar, porque o que acontece, para quem viu aí, tem uma intro agora do Esconde Esconde com Móveis E a galera falou assim, Kauê, não tem o Jazz na intro, Kauê, por que não tem o Jazz? E calma, desculpa Nossa, maldade, viu? Mano, o Jazz ele está na série e você não coloca ele Desculpa, galera, pode botar a hashtag Kauê, né, Kauê não bota Jazz Desculpa, eu vou fazer uma intro nova, vamos fazer, e aí eu vou botar o Jazz agora Por escurecer Galera Ele não vai não, galera Ô, 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 ô Kauê, galera, 30 mil gosteis para o Kauê colocar o Jazz, vai Que isso? Não, se tiver 30 mil gosteis eu faço Ó, tá aí dado o desafio, então esse vídeo eu tenho que pegar 30 mil gosteis E bora lá, para caso você não conhece o Esconde Esconde com Móveis Hoje a gente vai fazer com o tema que vai ser mutantes versus esqueletos mutantes Então, os dois vão ser mutantes, na verdade vai ser o Baixo Memória mutante Contra o esqueleto mutante Lembrando que só uma pessoa vai ser o esqueleto e só uma pessoa vai ser o mutante Então, vai deixar um pouquinho mais fácil as coisas Então bora lá, né, galera? Pega a pipoca Bora lá E bora pro vídeo Bom, pessoal, lembrando que a gente só tem 10 tentativas E não tem tempo mais A gente tirou o tempo, então você pode tentar quantas quiser Mas você só tem 10 tentativas Então, quem que vai ser o primeiro? Vai ser o Spock ou o Jazz? Eu procuro Pera aí, pera aí Não, deixa eu procurar, por favor, por favor, por favor Quer ser o procurador? Então eu já tava querendo me esconder mesmo Pera aí, deixa eu só Ó, Spock, já que vai ser o Jazz, você quer ser o que, Spock? Você quer ser o... Eu vou ser esqueleto Galera, na hora que vocês forem procurar, ó Vocês vêm pra cá, ó, pra você poder não ver Tá bom Mata aqui, pronto Nossa, o palitinho mata com um hit, tá? Eu vou ser o Baixo Memória Beleza Deixa eu virar aqui, pera aí Pera aí, Jazz, eu tô guardando aqui Vou guardar até o ovo aqui E vou pegar aqui meus fogos de artifício Tá Quando eu falar já, você pode vir, hein? Tá, beleza Vai, 3, 2, 1 e pode vir Lá, amor Quem não se escondeu, se deu mal Ah, eu me amo Tá, 10 tentativas, certo? Certo Certo Vamos falar quem que é quem, não? Acertou, miserável Ih 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 Tá Lembrando que se você bater na gente Que isso, velho? Se você bater na gente, a gente não vai conseguir pegar O Spock é o esqueleto Ah Tá, 2 Jazz já errou Rê, 2, Rê, 2 Tá, calma Rê, 3 Ele levanta de novo, ó lá Ah, então não é ele, tá Mas foi 4, então Ó, ele tá aqui o fogo Você viu o fogo Mas ele tá atrás de você, ó Tá milhares, ó Ó, ele tá aqui o fogo de artifício Tá bolado, cara Tá, 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 tá Bola Deixa eu matar ele aqui, rapidão Não conta, porque Ah, ele voltou pro chão, mano Ô, Jazz, eu tô vendo, galera Eu tô tacando muito fogo de artifício Ô, Jazz É sério, eu não taco mais, velho Sério mesmo Não tem como Eu taquei muito, sério Eu taquei muito mesmo Que isso? Ih, começou a treta Ô, Jazz Ah, você fez a treta ali, ó Ó, você conseguiu fazer a treta É melhor pra você, né Porque agora você Tem mais uma chance Não, tá aqui, ó Tá aqui, ó Então, quem quer brigar comigo Tá, eu tenho mais 5 ainda Calma, calma, calma Ih, eu vi, hein Tem uns que não morre, mano Deixa eu matar aqui, ó Falta 4 Morre, não morre, velho Mano, o Jazz não olha nada É sério, o Jazz tá cego Eu não sei se eu tô tacando errado Ô, Jazz Sério Não, eu não vou mais tacar Eu já vi o cão aí, já Mano, o Jazz não me olha Meu Deus Ô, Jazz, não, não dá, não Não dá, não dá Mano Ô, Spock, você viu isso? Mano Mano Ai, meu Deus do céu Eu não vi, mano Gasta a sua última chance Vai, Jazz Gasta a sua última chance Vai Ah, não, droga Droga, não Ah, tá no criativo Não sabe se tá no criativo Jazz, você tem ideia? Você matou, mano Os esqueletos que estavam Tavam tudo na minha volta, velho Sério Bom, mas ainda é fácil não, velho Só vamos ver quando você estiver no meu lugar Não, é difícil Eu procuro agora, vai Vai, Spock procurando Então, peraí Já que Spock vai procurar Deixa eu pegar o palitinho aqui Quer ser o quê? Você quer ser esqueleto ou você quer ser... Peraí, deixa eu pegar aqui também Peraí Ah, não Eu quero pegar Zumbi, não Cadê o esqueleto? Ah, então eu vou ser esqueleto agora Ok? Ou você zumbi, quer dizer É esse esqueleto? É esse mesmo Botar mais esqueleto aqui, ó Nossa, tá rolando uma treta pesada aqui, ó Peraí, deixa eu matar os... Pra não ter treta Pronto Tá, cadê... Nossa, tá chovendo Deixa eu tirar a chuva Tá, o Spock vai ser agora o... O pegador? Isso Então, bora lá, Spock Tem até zumbi aqui Você quer ser o quê? Ô, Jazz, agora eu vou ser esqueleto Ah, eu vou ser zumbi então Eu já tô de zumbi aqui, ó Não, não tô não Tem que matar o esqueleto Peraí Ah, não, agora eu tô de zumbi Pronto Aí, peguei agora o esqueleto Pô, sabe qual que é o problema? Tem um monte querendo brigar comigo Por causa da rodada anterior, eu acho, velho Eles vão vir na minha direção, tá ligado? Deixa eu aumentar até aqui a renderização Pra eu ficar olhando melhor Pronto Agora tá vendo Posso falar a real pra você? Pode Ah Vocês estão me vendo aqui? Ah, Spock Ó, Spock, você viu a gente, hein? Não, mano Peraí, peraí Peraí, velho Porque os caras tão querendo brigar comigo Por causa da rodada anterior Agora tá de boa Agora tá de boa Vocês estão me vendo aqui? Não, fica no GameBot Zero, é Não, GameBot Zero Não, tô no Criativo Nossa Que isso É louco Vamos lá, tô invisível Posso estar aí com o que eu não Ah, velho, olha isso Olha o Spock, velho Tá valendo? Aqui, ó Que filha de voz Eu posso estar em qualquer lugar Vamos lá Cara, é sempre É sempre o Spock que me acha, velho Sempre É incrível Como é possível o Spock sempre A gente tem uma conexão, galera É uma conexão, isso Não tem como Esse aqui, ó Vou ver, vou ver Não Opa Caraca, matou um aqui Ó, tá sobrando um pouco As possibilidades Tá olhando uma treta aqui Peraí, eu vou tirar a treta Cadê os fogos? Tem fogos, mano Eu não peguei Opa Eu não tenho Eu não tenho fogos Você não pegou fogos? Então eu vou ajudar Ó, vou tacar no chão aí Aí quando você Quando você quiser Ó, ó, ó Opa Não é, não é, não é Não é Peraí Não é Ó, vou tacar aí, ó Uma hora você pega A hora que você estiver Suave Eu tô aqui perdendo tempo Com esses daqui Pra ele morrer Não morre não, véi Ó, tacando um monte de fogos Edifícios no chão aí, ó Deixando meu rastro Pronto, aí só pega Quem não quer Mas real, quem pegar É, ô Jazz Dá pra saber Quem pegou, hein Você é maldito demais, véi Ih Peraí Opa Ô, Cauê Você me avacalhou demais, mano Por quê? Eu tacar os fogos? É Então pegar algum aqui Na frente do Spock Já era Não, mas relaxa Você pode pegar sem me ver Tô esperando o Jazz Soltar um fogos Calma Nossa, eu ia soltar Na hora que você virou, mano Eu vou ajudar Eu vou ajudar o Jazz Jazz Me desculpa Você vai ver Vou te ajudar Não, Cauê Não vai me conseguir soltar Os bichos vieram Querem brigar Pra cima de mim, mano Por causa da rodada anterior Aí, pronto Jazz, te ajudei Botei quatro Ih Eu vi aí Mano, você tá trolando o Spock, véi Para com isso Olha, Jazz Eu vi aí, galera Peraí, eu lembro de Já foi três Ixi Quatro 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 Quatro, hein Ixi Eu acho que eu já sei quem que ele é Ai Que raiva desse zumbi, mano Que raiva desse zumbi, mano Ele me tacou pro alto Na frente do Spock Só que eu caí Ele não tomou dano Caraca Eu olhei e falei Ele não pulou, véi Não, não pulei não, cara Ele me jogou pra cima Eu não tomei dano E agora é o melhor, né É o pai, né Agora vai ser o pai, né Dá licença Não, mas peraí A gente precisa preencher isso, sabe Que essa É verdade Que isso, mano Vamos repor os zumbis Que isso, boa Eu vou repor o montante zumbi E você repõe o outro Peraí Então vamos lá, galera Vamos repor aqui, ó Eu deixo até ir no chão Na frente do Spock, véi O Spock aceitou, mano E o cara tem um monte de foguete em cima de mim Tipo assim Se o Spock estivesse olhando Ele ia ver eu pegando o item, véi Tá, beleza Peguei aqui Tá, já foi Já tô botando zumbi Acho que zumbis já tem bastante, né Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, agora eu vou botar esqueleto Esqueleto é esse, pronto Pegar e lotar aqui de esqueleto Ai, meu Deus Agora eu tô vendo que vai ser difícil Ô, ô, ô Eu quero ver se vai tá difícil ou não, hein Mas tá tudo separado eles, véi Você quer que eu dificulto isso pra você? Não, não, não Não, não Não, não Você é o pai Não, não Eu sou ruim Eu sou ruim Eu não sei de nada Eu não sei de nada Eu não sei de nada Bom, vamos lá, né Pode se esconder aí, galera Não, mas tô dificultando Olha aqui, ó Quem vai ser que é aí? É que eu tenho que mofar ainda Calma, calma, calma Não mofar ainda não Deixa eu ver Vai ser zumbi, pocão? Pode ser, pode ser Olha o tuzalhão Ai, eu vou ser esqueleto Tá Tá vendo a arquibancada agora? Olha o Cauê, ele tá no pique do Red Bull Vamos lá, quando vocês quiserem Não, calma Olha o arquibancada aí Nossa Nossa Ô, mas vocês tem que me ajudar Atacando o voo difícil Senão vai ser impossível Você não é o pai? Ah, não Você não é o pai? Vai, vai, vai Pode começar? Pode Pera Não, não Não olha não Mas a ideia de tentativa é impossível Que isso, olha Pera aí, eu tenho que tomar leite Pera aí, então eu tô invisível Não, calma aí Calma aí, não sai não Não, tô quebrando aqui Cala a boca Eita, cala a boca Pode sair, pode sair Pode sair Ah, beleza Beleza, bora Nossa Como eu vou conseguir achar alguém aqui? Nossa Mas mesmo que eu quisesse Nossa Focão, você tá vendo onde eu tô? Não Foi eu já Vou falar não Deve tá Ó, eu vou fazer o seguinte Ahn Dois O Cauê vai ficar com muita raiva de mim Ah, não, véi Eu tô sem... Nossa Dois Galera, me xinga nos comentários Não, por favor É só uma piada que eu tô fazendo, galera É só uma piada É só zoíro, galera Desculpa Não me xinga Quatro Ah, ele não tá aqui dentro, véi Quatro Não, aqui Aqui Achei um Não É o Spock? Não Não Deu ninguém Não, não Você matar a gente Você matar a gente Eu tô no criativo Se você me matar Você não vai dar raiva Ah, então eu dei azar Ah, então eu dei azar Não, então peraí Peraí que o negócio vai ficar louco aqui Ó Ó Ó Você acha que eu sou bom? Não, para de dropar item Você acha que eu sou bom? Eu tô vindo muito, véi O que que eu fiz? Meu Deus Nossa Que isso? Não, por que eu vou te odiar? Ô, ô, ô Eu já tô com três, né? Três, galera Eu já esqueci, vai Vamos lá Quatro Eu tô achando que eles estão aqui em cima Não, não, não Agora é quatro Cinco Ah, não Seis Não são de cima Ai, faltam quatro Véi, eu gastei tudo aqui em cima Achei que eles estavam aqui O pessoal tá matando esqueleto É verdade, mas eu não sei Mano, o cara vai ficar com muita raiva de mim Que que Nossa, Jess Onde você tá? Eu já tô com raiva agora O que que você fez? Meu Deus do céu Galera, não me odeia isso aqui É só passar uma zoeira Por favor, quando vocês descobrirem Nossa, eu quero descobrir Mano, eu acho que eu tô vendo o Jess, mano Ah, eu vou perder só pra Mano, o Jess deve estar Eu tô tentando pensar onde o Jess Eu acho que eu tô te vendo aqui, Jess Já te achei Não, é aqui, ó Não Não, porque eu tenho certeza que você me achou Porque eu sou muito fácil de saber que sou eu, velho Sete, tá, sete Faltam três É muito fácil de saber que sou eu, velho Tá, sete Oito Ai, papai, faltam dois Vai, Cauê Ah, agora já era Eu tenho duas Pra achar ninguém Nossa Ô, vocês usaram até agora o negócio, velho Vocês são safados, hein Não dá pra usar fogos, mano Ai, velho Mano, eu tô com o Stick na mão Pra você ter noção, Cauê Ah, eu vou ter que chutar, né Vamos lá, vai Oito Mano, tá muito engraçado Nove, é Agora eu já perdi, vai E dez eu vou bater nesse O Cauê vai me odiar Meu Deus, Cauê vai me odiar Aqui É, perdi, galera Onde cê está? Cauê, olha Fica, fica olhando Fica parado Eu vou dar TP em cada um Eu vou dar TP no Spock Não dá TP em mim Não dá TP em mim, por favor Não dá TP em mim Calma, calma, calma Deixa eu falar uma parada antes, Cauê Galera O que eu tentei fazer aqui É explorar a criatividade Ver que há múltiplas possibilidades O esconde-esconde, certo? Cauê, olha pra cima Não Você não fez Por quê? Por quê? Por quê? Olha Não Mano, era só você olhar pra cima, Cauê Não, você não tem tempo Só olhar pra cima Eu tô Galera Vai ter um castigo no próximo episódio Vai ter um castigo Eu tô ouvindo de verdade, mano Galera, o que acontece Se não deixar o gostei agora E vocês vão comentar aqui embaixo Qual que será o castigo do Jazz No próximo episódio Não Você não colocou ele na intro? Não Vai ter castigo Vai ter castigo Safada Galera, comenta aqui embaixo O que você quer que o Jazz faça Se você Deixa o gostei E se inscreve aqui embaixo Que vai ter mais vídeos assim Se você curtiu, como eu falei Comenta E é isso Eu vejo vocês até o próximo vídeo Falou E tchau Tchau, galera Tchau, família Fiquem com Deus